Diretamente, restantes, love, fuck Já bota o capacete, questão de malandro, fechou, fechou Peito ou respeito, ó vagabundo? Que horas é numa bala? Verbo de hand row, verbo do do no controle Aspita, mete, pose e desbaratina Que hoje é só por hoje, não vai de pé no noite Se pedir na boca, você vai tomar E não é de cavalo, de troia, 300 mil só de joia Baixar na nova Toyota, põe pra fumaçar Aquele com cheiro de rosas, lá de bomba, cheio de nota Bota a baixa nas grandonas, põe pelas rosas Tô feliz, vou seguir, vou por aí E nós tá cheio de dólar, pronto pra gastar E tu tá tipo atriz, aquelas de Paris Se manda dois mil de piques, quero ver, não dá E nós de cavalo, de troia, 300 mil só de joia Baixar na nova Toyota, põe pra fumaçar Aquele com cheiro de rosas, lá de bomba, cheio de nota Bota a baixa nas grandonas, põe pelas rosas E nós de cavalo, de troia, 300 mil só de joia Baixar na nova Toyota, põe pra fumaçar Aquele com cheiro de rosas, lá de bomba, cheio de nota Bota a baixa nas grandonas, põe pelas rosas Jovem natural, siliconada, as que tampa amor e outras que meu pique espaga Real bololo, vem sentando e balança raba Se tu contrata, cê sabe que é casa lotada Tem umas bebê do privacy, que gosta de MC Quase se diverte, é evoada do gordinho Cadê eu não sou Ronaldinho, mas no amor nem chapéuzinho Enche a mente dela no pau, que é meu coração Tão furando pra no bolso, a maioria que eu mastigo é profissional Tira as pinaia do asfalto, o tubarão tá solto Se a escadela for meu bolso, o tratamento é pau E tá usando bem a chota para ir em Dubai E vai te chamando de vida, mas só não explana De semana tá na facu, faz vídeo pro kawai Mas é de sábado e domingo com o véio da lancha Balança na caixa, sou casal lotada, todas as esquinas escutam meu som Sofre de bussa e goleira na praça, como essa gata do salvo bombom O beat que é hit ou de lamassa, ainda foi juta com o tubarão Focke, macha, a granada, esporte vai bem rinão Dispara o Patek, a chave da nave já brilha Piscala, click, clack, tô de luneta com a mira Se outro não corre, eu faço grana, elas multiplicam Dinheiro sujo, grana limpo, mas colho amaldito Quero construir meu império, quero viver igual rei Se foda, quero até um castelo maior do que em Paris tem Mas o que eu mesmo prezo é deixar o pessoal bem Então bora, mais uma bomba que vale por mais de cem A horneteira grita, um robozão estica Naquela tal vinita que eu andei a pé E quem desmerecia hoje é fã do de lá Senti de perto a vitória dos menor que não perdeu a pé A minha parte azul tem a cor do céu Mandei trazer mais um fardo de Jack de Melo Eu não mudo meus hábitos, desde menor sou isso Somente pensante, cria da favela Os pané de boy é o cara de bandida Elas gostam de queridos, menos envolvido Que trafica droga, que tira do cico Quer ir lá pro meu refúgio, conhecer até meu sítio Noó de cavalo de troia 300 mil só de joia Mas basta na nova Toyota põe no pau fumaça Aquele cheiro de rosa, as lojas de bomba cheia de nota Bota a matcha nas grandona põe pelas gozar E noó de cavalo de troia 300 mil só de joia, mas basta na nova Toyota põe no pau fumaça Aquele cheiro de rosa, as Lojas de bomba cheia de nota Bota a matcha nas grandona põe pelas gozar Diretamente, restantes, love, fuck Já bota o capacete, que sou de malandro, fechou? Peito, respeito, vagabundo